Seja bem-vindo ao novo Arquimaristinha. Vivemos um novo momento na educação. Com mais autonomia e mais curiosidade para as crianças. Não só simplesmente aprender, mas se desenvolver. Tudo por meio do acompanhamento personalizado para observação e avaliação. 3.000 metros quadrados de revitalização. Transformando a educação infantil do Arquidiocesano. O novo Arquimaristinha é projetado exclusivamente para a primeira e uma das mais importantes etapas da educação básica. Favorecendo a relação da criança com a natureza. A gente necessita de um bosque. Porque dentro do princípio de Marcelino Champagnat, amar a natureza. E a necessidade de um bosque para fazer com que a criança tenha a convivência com o meio ambiente. Desenvolver a sensibilidade para o cuidar. Bosque. Vai ter. Vai reformar. Vai ser onde a gente faz quintalho. Uma revitalização de toda a área e salas da educação infantil. Trazendo mais luz natural para as vivências das crianças. Além de imobiliários coloridos e ergonômicos que estimulam a criatividade. A biblioteca também será renovada. Tornando-se um espaço muito mais interativo e lúdico para as crianças. Eu sou boa em história. E também eu gosto de lendas também. De criaturas místicas. Unicórnio e sereia. Novas vivências em laboratórios que trazem múltiplas linguagens para a educação. Como o Ateliê do Sabor. O Ateliê de Arte. O de Música. E o Ateliê do Brinquedo. E entendemos que esses espaços, como nós concebemos, vão ampliar a vivência dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento preconizados pela Base Nacional Comum Curricular. Como o direito a conviver, a brincar, a conhecer-se, a explorar. Desenvolvemos espaços tanto de sala de aula como espaços externos e ateliês com essa finalidade. Então, nas salas de aula, buscamos revitalizar um pouco os ambientes, fazendo com que eles estejam mais integrados. Nós também fizemos uma reorganização de imobiliários, introduzimos alguns outros elementos para que as crianças tenham mais liberdade e autonomia. Ambientes que propiciam o despertar para a vida em grupo e favorecem a autonomia e a autoestima. espaços ainda mais acolhedores e interativos. Aprendizado em múltiplas linguagens. Eu amo Arte, porque eu tenho bastante espaço para brincar. Esse é o novo Arte Maristinha. Agende uma visita.